Olha aí filhão Isso é louco, absurdo Caralho, deu erro no direct aqui, mano? Ó aí, deu, 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 deu Calma aí, calma aí, calma aí, que deu erro, fechou meu jogo Puta que pariu, fudeu meu jogo Puta, você caiu É, eu fui ligar o bagulho aqui e deu erro, mano Caralho, pera aí Tô voltando aí, eu acho Como é que faz pra entrar no jogo que você tá? Me segue, vai lá no meu nome do Battlelog Ah, tá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, tô indo, tô indo Ah, tá indo, tá indo Ah, tá indo, tá indo Nossa, é muito louco jogar de L, mano Caralho, é muito pesado, mano Pera aí, Jussão Pera aí, Jussão Matar todo mundo nessa porra Eu tô dando uma porra aérea, aqui que tá foda Sim, já tô voltando já Pera aí Deu erro no DirectX, né, mano Ah, mas o meu freg já era, né Não, mas depois salva esse freg aí Ah Frag da porra, hein, mano É, mano É, mano Frag pesado, porra Caralho, caralho Ah, chato Kamikaze, filha da puta Já era, Jussão Se fodemos Calma aí, calma aí Faz tempo que eu não fico em primeiro nessa bosta, mano Eu tava em segundo ou em primeiro também, isso aqui, né Pera aí Pera aí FF com os amigos FF com vários Pegou o Elias, tá? Pegou o Elias, tá? Ih, mano, quer a messa, eu peguei a uma messa também O Leo, atira na palete ali, ó Ah, não, deixa E a live, foi? Ah, tá bom, tá bom Tá rolando? Tá Ó o helicóptero aí Ó o Elias, bora Sabe pilotar o Elias? Não, não, nem quero Eu já tentei um pouquinho Depois, então agora Olha isso, olha isso, ó Ó Vai, quero ver se eu testar Vamos matar os caras Isso é maluco, maluco É verdade Vamos matar os caras Olha na D, olha a D, olha a D embaixo aqui, ó Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo O cara aqui, ó, sumiu Matei um Matei outro É o A que tá locando nós Vamos matar esses adversários O A, o A, o A, o A, o A Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Morreu, morreu, morreu Não pode não de nós não, filho É, pera Aonde? Fala que eu volto Matei, matei Matei, matei Ah, foda aí, mano Isso é maluco Isso é maluco Isso é maluco Isso é maluco Está maluco Está maluco Matei, gente ali Matei, gente ali Matei, dá a volta Vai, vai, vai Daí fora, daí fora Ah, morreu Você viu o barulhinho? Uuuh Aham Pessoal, encorra, tá ligado? Isso aí, isso aí Olha, Dê, como que tá Nossa, velho Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Nossa, velho Nossa, explodiu nós O pai Nossa Não fez nem barulho Não fez nem barulho Ele jogou um TV O TV é um mistério guiado, tá ligado? E não tem como fugir dele? Não, dá pra você ver Só que eu tava muito perto dele Eu não vi o Vibe Ah, e nem fez barulho, velho Nem fez barulho Nem fez, pegou certinho Tá, vamos vazia essa porra Eu vou esperar o Elio ou vamos o quê? A Life tá rolando? Tá Tá Mandar um salve pro Samu É, nóis É, nóis Mas eu tenho que saber o seu canal, velho Depois eu... Eu te passo Olha o cara Nossa, eu briguei era inimigo Nossa, ainda mira ele O meu tio Eu preciso de uma macra, meu tio Ele vai muito pra cima Aqui, velho Vai, vai Ué, eu não consigo pegar Aí, foi Olha a D, velho D, d, d... Cadê o D Cri... Deu pegas? É, ahi, acertou Eu sei que tá Calma Nossa, tem muito, tem muito Sai para que estou loucando grau Deixa eu ficar traditions Vai ficar Vai ficar vai pegar vai pegar é o vaip é o vaip é que que é esse é um helicóptero ou que é esse vaip aí esse mundo é muito pequeno para nós dois vamos tentar matar ele olha o story é o primeiro do time léo mas era eu hein vamos matar ele cadê ele cadê ele se eu atirar ele perde vida né se eu atirar no metralhador ele perde vida né ou não tá tô vendo calma tem um cara aqui aqui ó aqui ó matei a mano matei 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 meu deus o senhor matou vamos matar aquele helicóptero se a gente vê se ver mata em matei matei ai meu deus quase abatiu na antena velho eu vi e como é que eu eita porra Tem que entrar de engenheiro, porque ai nós recuperamos o jato rapidão. É rápido os carinhas? É, pô. Ficar só de incentivar, hein? Olha o pique do cara, eu que queria ter um pique de 173 rapidinho. Isso streamava, hein? Olha o cara lá na dedo de novo. Calma, na dedo. Nossa, matei dois. Ah, tem muitos ali nascer, tem muitos nascer ali. Nascer? É ali ó, tem muitos, 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 muitos. Espota velho. Calma, calma, eu vou tentar. Ae, Leo. Ah, ta bom. Ah, ta recarregando, tá recarregando. Morreu. Tô matando. Nossa velho, eu to matando todo mundo. Tá rolando a live, hein? Tá, cara. Tô matando todo mundo. Que tanque? É fácil a gente matar tanque ou não? Eu acho que é. Se eu pegar ele, eu arregaço ele. Vamos pegar aquele tanque ali ó, desgraçado ali ó. Acê, acê velho. Não pôdei. Eu não pôdei. Me pôdei. Me pôdei. Me pôdei. Me pôdei. Tô vendo a luz vermelha? Tô, tô atirando ele. Ele que tá me loucando a luz vermelha. Ai, que filho da foda. Mata os caras. Mata os caras. Tá, tá, tá. Volta, 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 que eu matei só dois. Volta, volta, eu matei só dois. Vai, sei lá. Volta lá. Olha aqui, vai de metade. Vai de metade, vai de metade. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Se quiser matar. Boa, 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 boa. Vamos voltar lá, vamos matar de novo. Vamos matar de novo. Vou me recuperar. Vai, recupere. Vamos lá. Viu, passei quase a ponte, velho. Eu não tô vi, eu não tô vi. Eu não tô tirando, eu não tô tirando. Espera que eu vou recuperar. Vai, vai, mano. Cuidado que os caras vão pegar nosso avião ali. Aí eu vou. Aí eu vou. Ó a D, ó a D, velho. Ó a D, o mano. Tô bem. É o meu e o seu. Tá bom, meu. Boa. Viu o vinho? Matou, hein? Aham. Aí sim, ó. Ai, 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 filha da puta, filha da puta. Vou louco aí, vou louco aí. Vai lá, filha. Vai lá. Morre, desgraçado. Ai, deixa eu catar. Caralho, tem que sair daqui, tem que sair daqui. Matei, matei. Ai, matei, matei. Ai, cara. Você desligue, você andou e eu matou. Ali, a resta aqui. Olha, pegou. Matei. Morreu, anda. Ó, 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 ó o tempo. Ó o tempo, ó o tempo. O que eu tenho? Nossa. Nossa, vai virar o vento. Mano, a gente tem que matar esse vado. Olha onde ele estava, olha lá. Por que tinha um cavaleiro? Por que tinha um cavaleiro? Por que tinha um cavaleiro? Caralho, a gente tem que pesquisar. Ele fica na base, tá ligado? Ele fica na base. Ah, cara. Nossa, a gente tá matando muito, velho. Na moral. Ó você, vim te bater. Ah, cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Ele é cuzão, ele não vem, tá ligado? É? Ele fica de lá. Nossa, a gente mata. Ó, daqui a pouco você vai desbloquear o TV que você tá matando bastante. É, o que é o TV? Mas você vai ver. O TV você controla o míssil, tá ligado? Oxe, eu controlo o míssil? É, só que aí é só veículo. Ah, se pegar no nego mata, tá ligado? Mas o bagulho é só veículo. Vamos jogar com o veículo, velho. Tá curtindo o L? Porra, é da hora. Você dirigindo é da hora. Eu não gosto de dirigir, não. É, mas não tem muita frente. Eu gosto de ficar mirando nos caras aqui. Eu tenho a mira boa. Eu tenho 800 horas de jato. Eu gosto de ir mirando aqui. De mira eu sou bom, velho. Cadê? Aí, 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 aí. Deixa, eu não consigo entrar. Aí, foi. Olha o helicóptero ali, olha o helicóptero ali. Vamos matar ele, desgraçado. Vamos matar ele. Deixa ele, deixa ele. Não atira, não atira dele ainda. Tá, tá, tá. Não atira, não atira, não atira. Não atira, não atira, não atira. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Deixa ele. Atira, atira. Atira. Atira, atira. Morre o velho. Matou. Filha da puta. A gente vai morrer também. Desgraçado. A gente vai morrer, porra. Mas matamos o cara. Matamos. Morremos feliz. É tipo ele fica muito recuado velho, muito filho da puta velho Tem safado esperando a passar mano Por que eu falei pra você não atirar, tá ligado? Por que eu falei pra você não atirar na hora? Porque você ia mostrar a minha sala, tá ligado? Ah tá Aí nós chegou perto e eu consegui enloucar ele Caralho você pregue 20 barra 4 Ih nossa essa era 30 barra 1 Quando você morrer você troca de kit velho, bota a engenheira Porque aqui no hélio morre eu mato filho Olha o outro querendo pegar nosso hélio Cuidado Léo Ele quer pegar nosso hélio Ai pega Léo pega Ah peguei Não sai, não sai Como é que voa? Volta ao nick dele Meu deus vai se furar Eu vou soltar assim Desce velho Desce Vai 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 Não Léo Não 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 sai velho Vai porra Ele entrou, ele entrou eu acho Eu não consigo entrar Ah velho ele entrou velho Olha eu falei coelho Vai vamos matar os caras Vamos matar os caras Olha os caras Olha os caras 51 barra 1 velho Olha o caralho Léo Olha o cara ai na pedra Ele chegou Matar Mata 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 Caral mal Ih é to colocado n helpful Nossa, que打ido sué Vim não vai queimar ele Que desgraçada mano Mas o cara é assim Por que a gente Mano a gente tem Temos que coisa ele velho Cuidado. Não tem jeito A gente vai tem que Ficar matando ele velho Cuidado ele velho Cuidado velho Vai, eu vou virar engenheiro aqui, filha da puta, vai. Gira, Leo! Gira! Não, eu vou pegar esse L, filha. Você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou atras dele, vou lotar ele primeiro. Olha ele! Eu vou atras dele, não atira, velho! Tá, 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 tô atirando. Tô atirando ele, tô regaçando ele ali, ó. Você vai ver o que eu vou fazer atraso com ele. Vou estropar ele. Olha, você viu? Atira, Leo! Morre, Leo! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tá tirando, tá tirando! Morreu, 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 morreu! Morreu, morreu! Ah, meu Deus! Morreu, morreu, morreu! Ah, meu Deus, meu Deus! O fato é que ele fica numa maneira que se a gente for a gente morre, mano! É, o... Olha lá, o cara nem sai da base, ó! O cara fica só na base, velho! Que ridículo, mano! Mas deixa ele, vamos esquecer ele. Vamos... Vamos fregar aqui embaixo, eu quero ver. Vamos voar abaixo que ele não pega nós, não. Ou então vamos de... Vamos de tanque, velho! Se quiser que não é de... Calma aí, eu vou matar o cara de bazooka aqui, ó. Você vai ver. Olha isso, Leo! Você acerta o poste, Leo? Acerto, pô! Tá porra! Acerta lá a ponta, Leo! Vamos ver se é bom de mim. Ó! Olha ele, velho! Aqui sou eu, filhão! Você derruba uma árvore daquela ali, Leo? Ah, derruba, mas não gasta nada aqui! Chegou, vai vir! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vai! Aí não consegui a cara que eu tô aqui embaixo! Aí não consegui... Aí não consegui... Olha ele! Olha ele, velho! Olha ele! Operação E! Nossa! Olha aqui, olha aqui, ó! Ah, matei! Deixa aqui um! É, velho! Oh! Ah! fogo ali! 윤quei! Showumuz! O que você quer fazer aí, Leo? Aham. Achei mesmo. Caralho. Me acertaram. Vai jogar ali. Olha que eles vão bater. Morreu, morreu, morreu. Olha o outro, olha o outro. Ai, ai, ai. Morreu. Morreu. Boa. Ai, estou me atirando. Estou me atirando. Estou me atirando. Estou me atirando. Mano, onde vem esse tiro? Mano, onde vem esse tiro? Nossa, velho. Será que eu vou aumentar a sensibilidade? Tá, aumenta aí. O L está muito pesado, velho. Quer pilotar, Léo? Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Eu nem tenho noção de como faz. A gente tem que pegar o E, mano. Não, não, não. Eu acho que já é nosso. Ali, ali. Ali, ali. Olha o L. É nosso. Vou abaixo. Quero ver ele pegar mais. É. Vou, vou, vou. Vou assim, vou assim. Olha o L. 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 Vixe, minha internet. Nossa. Pula, Léo. Pula, morri. É uma bosta, velho. É aquele L, mano. Minha internet, mano. Ficou com 800 de King. Vixe. Meu Deus. A gente tá perdendo, mano. Ah, eu fiquei travado. Eu fiquei travado, tá ligado? Aham. A gente tá perdendo, hein. Não é melhor a gente ir no chão, não, agora? Não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Olha o cara. 57 barra 1, velho. Que bosta. Minha internet tá boa, mano. Quando a internet vai pro ping-out, eu fico sem controle, tá ligado? Ah, tá. Ele não botou pra barra, não sei não. Olha o L ali. Olha o L ali. Olha o L ali. Querendo jogar TV em nós. Ah, acertou, mano. Acertou, porra, velho. Mano, a gente já tá se fodendo por esse maluco, velho. Não dá, não, velho. Não dá, não. Ele tá na base, velho. E você não tem TV? É, eu tenho TV... Pera, eu vou... O quê? Pera aí. Vou pegar ele. Pera aí. Eu quero ver. Olha o que eu tô. Toma. Vai, pega ele lá. Vou conquistar a gladiagem. Quero ver você matar ele. Vai. 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 Estou indo para dentro, estou indo para dentro. Estou indo para dentro, estou indo para dentro, estou indo para dentro. 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 Tem dois caras na antena Tá foda Dois caras na antena Acabou os helicópteros? Tô fudendo ele velho Tá matando ele? Não Vem na E Vem na E Fica na E aqui Tem um tanque na E Tem um tanque na E Destrói ele pure Enem Prega Enem 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Objeto em seguido. Eu repeat, objeta em seguido. Eu não vou te dar mais de volta Resuscitei o cara, o cara jogou um missa e matou todo mundo Ah, ele ta te atirando ai o helicóptero que me matou É, o L ta fudido comigo Ta fudido velho Eu to derrubando ele Eu to derrubando ele Oh, eu vou derrubar ele, tu ta vendo o Léo Vai 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 Alô Léo Derrubou? Derrubou Não vai, não vai, não vai É né, que se eu pegar o... Se eu pegar o... Eu não vou pegar o Léo Eu vou pegar o Léo Né Tem que ser e eu pego Eu vou pegar ele Ah, o que é que eu vou pegar? É E aí Ok, eu vou pegar ele É E aí É É Devejo Então eu vou pegar ele O que é que eu vou pegar ele? Ah É É Olha ali, na D tem muitos Na D tem muitos Na D? D, D de dado Oi Ah, tinha do meu lado, velho Nossa, o cara é muito costa, mano Nossa, tem muita gente Tem uns 10 caras na D, muita gente Em volta, assim, em volta Nossa, é muito nego Nossa, velho É muito caro, velho É muito caro, velho É muito caro, velho Se eu tivesse, tipo, você nem levar Eu tô falando pra, caralho, pra Vou pegar o L Vou pegar o L Nossa, eles estão jogando em 5 Eles estão tudo junto, velho Caralho, velho É muito treta, velho Não dá, não Não dá, não Não dá, não É squadra, eles estão em squadra Eles estão 5 juntos, velho Regaçando aqui Não dá, não dá, não dá, não dá Eu tô pegando aqui, velho Eu tô indo Ah, mano, velho, você precisa vir na E, velho, tá muito difícil aqui na E, vai na E aqui, velho O esquadrão dos caras tá tudo aqui, velho, tá foda Não, aí tá difícil demais, velho Ué, eu tô morrendo, tô conseguindo aonde, velho Nossa, você é doido, né Deixa eu ver pra quem eu tô morrendo, nem sei pra quem eu tô morrendo Tá muito difícil aqui, nem nem apareceu pra quem eu morri, dessa vez Você é louco Eu tô atacando aí É, eu tô aqui, eu tô, ele tá muito estranho Eu também, eu também Olha o helicóptero ali, olha o helicóptero ali Ah, mas essa foi bom, hein, velho, caramba, matamos muito Eu acho que eu estaria uns 80 barra, tipo, sei lá, 10, tá ligado, se eu estivesse com você de L Tá rolando, velho Cê é louco Cê é louco Vou jogar só mais um Tá, porra Eu quero liberar Ah, sniper top lá Tem que dar um tiro e mata o cara Vamos ver qual é a próxima O próximo é da hora, hein Firestar E esse aqui tem helicóptero? E esse aqui tem helicóptero? Bora, vamos pegar o L, hein É bom, hein Então vai, bora Vamos pegar o L, esse copo Eu mato muito de helicóptero, velho Cê é doido 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 Vou pegar o L, Léo Tá, vai, cara Entra de engenheiro 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 Tá, vai, tô aqui Tá, vai Peguei o L, pega o L Peguei o L Ai, cara, eu não consigo entrar, eles entraram já Ele não quer sair, cara Que engraçado Ah, velho Espera, eu tô falando com ele Que é ele, velho? Que é ele no bagulho, mano Fala que a gente carrega ele, mano Nossa, tá todo mundo Aí, o esquadão todo quer pegar o L Tá todo mundo querendo pegar o bagulho Ah, vai, mano Ele não vai sair, não, deixa quieto Você que tá controlando? Ou não? Ah, velho Ah, velho Agender Deixa quieto Nossa Por favor, vamos ver então Prajam Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Caralho, ficou bravo, hein. Aí eu perguntei por que que baniram meu amigo e ele me baniu. Caralho, tava pistola, velho. Pô, mas de área a gente mata muito, velho. Tem que jogar de helicóptero. A conta dele que mostra. Pô, você ainda não entrou não. Vai, bora. Vai ou não vai? O ping é bom nesse daí que você tá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai xingar esse trouxa aí. Mentira, não xingar ele não. Vamos ver se ele desbana. Que esse servidor é mó lotado, mano. Mó bom ele. Meu ping fica abaixo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tem com o time. Tem com o time. Pera aí. Falar com o Natu aqui. Natu é mó atirinho, velho. Ah, vai. Ele que é o dono do servidor do plan. Pera aí. Ah, eu sou muito ruim. Ah, eu sou muito ruim. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ui, o cara me matou esfraqueado, velho. Já dá. Vem cá. Vem cá o que ele tá falando? Hã? Vem cá. Hã, como é que é? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, anda lá. Vem cá. Vem cá, vaiward. Vem cá quem of occurring STA, vem cá. Vem cá velha me tá falando. A total nombrou lá. Vlameires. Cara, é da hora, hein, Leon? Cara, é da hora, hein, Leon? Eu tô aqui no server já, pô, eu já nasci morto já, já nasci pros caras me enrigando Morri atrás Cara, ele tá matando moleque de respawn, mano Tô louco É da puta E a primeira Usa aquele negócio pra... a gente ver os caras no mar Tudos Nossa, mano Eu sou muito ruim de uma miro de arma, assim Tô sendo, eu não sei o resto de uma vez Não tem como não Nossa, eles são todos juntos, mano Não tá, não tem como não Pera aí, vou ter que apelar Não tem como não Pera aí, vou ter que apelar Aaaaaaaah Eu tô no jogo, Leo? Não entendi Eu tô no jogo ainda? Não Vou mudar minha resolução, caiu Tipo, eu mato um e o outro, mano, é muito rápido, velho, é muito bosta Azeu esse mapa, esse mapa, meu Deus Caralho E a tela ficou preta, Leo Falei que você tá todo bugado, tipo Eu fui mudar a resolução, pô Caralho Tem que iniciar aqui, aí você me joga na sala de novo? É melhor você entrar aqui pelo meu, mano, que eu tô no meu Nossa, esses caras... Eu me joga na sala, eu te esperto? Tá, tá bom Mas me avisa, né? Eu tô no jogo 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 Eu tô na sala de novo Eu tô no jogo Total Nem segundo O que você quer? Fiquei em casa! As fuckers are all over! Fiquei em Paior! Fiquei em Paior! Fiquei em Paior! Oh, no Caramba, o cara não morre, dois de vida, o cara não morre, o cara é mortão. Vamos lá, igreja, vamos lá! Mano, não tinha de negócio, mano, não tinha, mano... Mano, não, cem por cento, já vou pegando. Sério? Que arma lixo? Deve ficar... Nossa senhora, o cara costa no caralho, mano. E aí? E aí? E aí? Oi, Leo, peraí. Sua life tá pegando, Leo? Bota o seu link lá. Peraí. Ah, Leo, tô ficando nervoso, velho. Amanhã você tá de manhã com o Samuel. O Samuel falou que não deu a folga dele aqui. Isso, foda. Tomou o xarope e ele fazendo os bagulho aqui. Eu nem sabia, né? Aham. E amanhã eu volto trampar, tá ligado? Sim, aí ele disse que amanhã ele trabalha. Aí eu vou entrar de Inter. Que aí eu aproveito e pego o exame. É isso aí, vou. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Espera aí. Fala o seu com amor aí, seu YouTube. Pra me acompanhar aqui. Peraí, mano. Ah... Anato aqui. Ah. Bafado pelo botão de ruch aí. De conquistar po... Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Vai ter mais dele, não? Vai ter mais dele, mano. Espera aí, deixa eu tentar falar com uma coisa aqui. Tá, fala uma coisa. Esse cara é foda. Minha banheira não serve a moda da hora lá, mano. Vou jogar um outro aqui, ó. Firestorm. Firestorm. Não, vamos pra aquele lá, pô. Aquilo eu nem sei qual que é. Nem coisa aqueles lá de ir, ficar matando, não, velho. Nossa, sem graça, sem objetivo, velho. Oxe, é igual o Céssio. Ah, mas o Céssio tem objetivo. Não deve só matar, não. Tem que dominar bomba, pá. Se a minha estiver chata, velho. Vou jogar um aqui, Operação Metrô, velho. Então não vou no metrô aqui. Vou matar todo mundo no metrô aqui. Bora, 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 metrô. Agora vai no metrô, velho. Passa o coisa aí do seu canal, pô. Passei pelo TES. Passei pelo TES. Operação Metrô. Operação Metrô. Operação Metrô. O que é? Operação Metrô. Plantão along com a ALB. pozifriendnetha. Exidência. Bora, bora, bora. Nossa. É um vídeo mesmo. Léo. Oi, mano. Fala, Zé. Fala, Zé. Peraí que eu vou ir pelo menos. Estou na operação metrô aqui. Fala, Zé. Estou dando um interoperante, papo. Estou na operação metrô aqui. Ah, ele está passando coisa aqui, ó. Estou vendo se eu jogaria. Vai estar no metrô aí, Léo? Não, não vai jogar com o Cache. Essa não é com o Cache, não? Não tem com o Cache, não. Essa é com o Cache, mas não tem veículo, né, pô. Ah, pode ser. Baixa um aí, não sei. Pode ser. Baixa um aí, não sei. Peraí. Peraí. Rapidão, né? Já vai. Só procurar o Cache. Colocou um avião aqui. Caralho, atirei no cara. Caralho, morreu. Desgraçado. Desgraçado. Vai jogar esse daí mesmo? Achou outra aí, então. Esse aqui já vai acabar, está sem graça. Achou outra aí. Achou outra aí. Nossa, deu um headshot. Vem aí, Léo. Vem aí, Léo. Achou? É aquele mesmo mapa que eu estou jogando, só que é com Cache. Ah, tá. Só que tem Batescagrain, tem Batescagrain? 17. Dá para jogar. Tá. Vou fechar o jornal. Não dá para eu seguir você, pô. Você não entrou ainda, cara? Estou entrando, peraí. Você disse que o seu entra rapidão, gay. Hum? Você disse que o teu bicho entra rapidão. Entra, pô. Estou entrando, ó. Você falou com o moleque da placa de vídeo, né? Mandei um mensagem para ele, Léo. Ah, beleza. Vem aí, Cine. Vê se ele responde. Vê se ele responde. Essa semana eu já tenho que pegar o seu nome. Beleza. Beleza. Peraí, Léo. Saiu o servidor, eu acho. Vixe, mano. Você está offline aqui, velho. Não, pera. Deixa eu ver. Não, você está online. Não, você está online. Espera aí, que eu estou procurando o servidor aqui. Não sei porquê, mas o meu não tem muito serve. Acho que é porque o meu é limitado essa conta, né? Não sei porquê. Para banir o nós, velho. É. Vamos jogar isso aqui, Léo. Um argentino. Serve argentino? Não, não, não. Argentino dá lag. Nem, nem, roda. Brasileiro. Não, seu ping é bom, pô. Não, não. Vai dar lag, pô. Dá lag pra mim também. Dá lag, galera. Vamos brasileiro, pô. Aquele lá que a gente jogou aquela vez era argentino, velho. Aí, aí. Aí. Tem. Aquele IE3 lá. Com quest lá. Tem dois dele. Um a gente foi banido e outro não. Ah, só que está cheio. Eu não sei qual que a gente foi banido. Você sabe qual que foi? Você sabe qual que foi? Está rolando o Perito de Firestone. É, então. Mas são dois que estão rolando o Perito de Firestone. Qual que é? Qual que é? Ah. Vou jogar o T-Dest Match, Léo. Até encher o servidor. Vamos, ué. Vamos jogar aquela porcadeira que nós estamos lá? Nós dois juntos. Ah. De médico. Queria aquele de veículo, mano. Mas da hora, mano. É, então. Mas espera aparecer o meu servidor. Tá, vai. Só dar uma aquecida, tá ligado? Ah, acho mó chato. Sei lá. Só mó ruim de mira também. Essas armas doidas aí. É nada. É bom que você te bloqueia a Sniper, velho. Ah, mas eu tenho que jogar de Sniper, né? Para desbloquear. Então, eu vou te ensinar a subir na torre. Ah, vai. Que mira que eu uso? Espera aí. Nós vamos entrar e vamos ver as armas. O que você vai fazer, Léo? Você vai entrar de Sniper e vai pegar uma arma normal. Sem ser Sniper, tá ligado? Ah. E aí nós vamos começar a matar com essa arma para você desbloquear as outras. Por isso que o TDM é bom. Para o senhor fazer as armas, tá ligado? Eu quero desbloquear Sniper, mano. Então, pô. Ô, louco. Eu vou entrar da profissão de Sniper, mas não pego Sniper. Como assim? Você vai entrar como Sniper, mas vai usar outra arma, tá ligado? Ah, sei. Vai, pô. Tô te esperando. Espera aí. Eu tenho todo o que eu tenho que partir. Seu internet é uma porcaria, hein, velho. Seu internet é uma bosta, velho. Não tem outra não aí? Não tem outra não aí. Tipo assim, eu clico para entrar, tá ligado? Ah. Aí não acontece porra nenhuma. Entendi. Espera aí. Vai, tá entrando. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E a partida? Gravou lá do helicóptero, Léo? Só no finalzinho, só. Deu nem graça. Só no final, né, velho? Dá pra ver depois? Dá, mas só no final, pô. O tanto que a gente matou, eu não gravei, não, pô. Só depois que eu caí, entendeu? Mas foi bom mesmo, assim foi bom. Ah, mano, acho aí... Ah, queira jogar de helicóptero, pô. A gente joga pra matar os caras lá, pô. É o mais da hora lá, que a gente mata todo mundo. Caralho, peraí, tô dizendo entrar, tá bom. Os caras lá, gente, saco lá do Staple. Ó, o Salmato disse que o Giovanni é de manhã. Poxa, que confusão é essa, velho? Ó, aproveita e pega o Zé. Você disse que é eu e o Samuel de manhã. E Delta e o Giovanni de tarde. Aí, ok, eu de tarde. Beleja, fechou. Aí o Samuel disse que é... É o Giovanni de manhã. Olha lá no grupal. O Samuel é doido? É, velho. Manda uma voz pra ele, acho que sei lá. Ele tá nas dragas. Muitas dragas, muitas dragas. Muitas dragas. Muitas dragas. Tá tudo no telefone? Sai. Peraí, Léo. Não se pronuncia não, Léo. Peraí, peraí, Léo. Tá, 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 tá. Para. Vai se voltar. Confusão, né, mano? É, se você falou, não tem por que mudar. Mas acho que serve aí, pô. É, cara, aí tá certo. Oh, caralho. Oh, caralho. Eu vou parar aqui, Gilson. Vai parar? Acho que eu vou. Você é gay, você não acha logo a porra do jogo? Peraí, eu tô tentando entrar, pô. Entra aí no... Let's match lá pra nós desbloquear suas armas. Tá, então vai, caralho. Olha, vamos jogar um... Vamos desbloquear arma. Vamos jogar um... Campanha. Como é que é esse aí? Campanha, velho. Quer ver? Nossa, velho. Peraí, eu vou iniciar a campanha. Nos boot, pra você desbloquear arma. Ah, você tá de sacanagem. É sério, você desbloqueia a snipe, velho. Ah, velho. Jogar com o bot, não, mano. Não faz isso, não. Mas desbloqueia a snipe foda, velho. Ah, mas vamos bloquear matando os caras, mano. Mas você joga de veículo, tudo. Aí eu e você contra os boot, não é difícil, mano. Tá, vai. Coloca aí. Tá vendo lá em cima, Léo? Campanha. Copy, op. Tô vendo. Ah, campanha. Tô vendo. O que que tem? O que que tem? O que que tem? Inicia lá. Clica lá. Inicia a campanha. Lá. Lá de campanha. Vamos ver se vai abrir. Vamos ver se vai abrir. Abre aí, para o nosso grupo de arma. Mano, eu tô tentando aqui. Vamos ver se abre essa porra. Tá, como é que faz? Resume, como é que faz? Eu não sei configurar aqui, não, mano. Não sei configurar aqui, não, mano. Eu cliquei em resume. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Fica aí, que eu vou jogar com você. Aí, Léo, se você fazer mais pontos, você fica no ranking. Tô mais doidão, Samuel. É. Nossa, tô num mapa muito estranho aqui, velho. Não tem nem mapa, velho. Que bosta. Não dá nem para escolher a profissão, velho. Que porra é essa? Ai, Jesus. Tô num bobermão zoado aqui, hein. Nossa, tá me... É, pô. Pera aí, eu vou entrar com você, pô. Você vai desbloquear a Snack aí. Pera aí, eu vou jogar mais não. Ah, mais chato. Gostei não, gostei não. Ah, mas é sem graça, velho. Curte não. Espera, velho. Você vai ver que vai desbloqueando a arma, desbloqueando um monte de coisa. Ah, sabe. E eu vou falando difícil aqui. Todo mundo que jogou BF tem que passar por aí, pô. Senão você fica sem a arma que os caras têm, tá ligado? E é difícil, eu acho que é fácil. Eu meto na bala, toda hora eu vou ter que te reviver, velho. Ah, coitado. Muito fácil. Caralho, eu tô entrando, pô. Eu também atualizar a origem aqui, eu tô atualizando. Esse aqui é uma Snipe boa, né? É. Você já tem SV no 28? Já. Beleza, pera aí, eu tô vendo a jungle aqui, pô. Caralho, eu tô sentindo escura. Mano, eu tô com uma arma muito ruim. Mano, eu tô com uma arma muito ruim. Por que é ruim, não? Coitado, essa arma aqui é uma bosta. Mano, eu tô com uma arma muito ruim. 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 Eu não sei onde eu estou indo, mano. Entendi. Eu não sei onde eu estou indo. Não tem mapa aqui. Espera que não vai passar essa porra. Você acha que é fácil, hein? Já matei todo mundo já. Ah, vá. Sério, pô. Matei tudo. Acabou já. Você vai ganhar uma sniper aí, fodida. Ô, Léo. Sai daí, Léo. Sai daí. Eu te passei o bagulho errado. Nossa, você é louco. Eu te passei o bagulho errado. Vai, última vez, hein? Se você demorar, eu vou sair, viado. Isso aqui vai ser no hard, Léo, para nós ganharmos a ponta, beleza? Tá, vai. É a última vez, hein? Se você demorar, eu vou sair. Tá vendo o copper? Aham. O copper não era a companhia, não. Tá, e agora? Vou te convidar. Tá, vai. Espera aí. Agora eu vou iniciar a origem. Aí sim, você vai ver agora. Agora o pau come. Olha lá, tenta fazer o máximo de pontos que você conseguir, para ficar no top. Tá entrando. Tá entrando? Aceitou o convite? Aceitei, vamos ver. Vai. Ela vai morrer, Léo. Não vai acompanhar não, eu tirei errado. Desculpa aí. Tá. Que boa. Fala para os caras assistem a live. Assista a live aí, BF. Pera aí. Ele tá na casa dele. Tá na casa dele. Ah não, tá lá no stack, cara. Pera aí. Pera aí. Pera aí, Léo. Tá iniciando. Só vou pegar um carregador. Só vou pegar um carregador aqui. Tá, tá, tá. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos, vamos, vamos. Vamos, espera aí. Passa o canal para eles lá, pô. Depois eu passo, cara. Vamos, vamos. Passa o canal para os caras assistirem, pô. Eles têm um trabalho, vocês vão ver. Vamos embora, vai morrer aí, pô. Cadê, velho? Cadê os caras? Acho que é passe, né? Cadê os snipers, velho? Ah, essa era a minha maior porta. Quero pegar uma maior porta. Nossa, peguei um mato. Ih, fechou. Caralho, esse é um... Filha da mãe. Ah, desista. Isso é muito, sei lá. Isso é muito demorado aí, viado. Ô, caralho, meu. Morreu? Morreu? Cadê você? Ai, ai. Eita, porra. Cadê? Bora, Zé. Cadê você? Eu vou jogar meu lawzinho que eu ganho mais. Nossa, a conexão do cara caiu, velho. Cê é louro. Cê é louro. Eu vou abrir meu lawzinho aqui que eu ganho mais. Eu vou abrir meu lawzinho. Cê é louro. 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 Olha isso, que porra é? Ah, velho, eu não gosto de jogar contra o computador não, velho. Pera, Léo, é pra não desbloquear a arma, velho, é da hora, você vai ver. Mas não gosto, velho, é sem graça, velho, sei lá, não é os caras. Pera, pera, vai vendo. Você vai levar um pau, velho. Não gosto não, velho. Mas tá no difícil, hein, Léo. Você tem que desbloquear a arma, velho. Ah, já tem todas já, só não tem a sniper. Então você vai desbloquear a sniper, velho. Essa missão desbloqueia três armas. Demora muito ou não? Aceitou, Léo? Não, parece ser nada, tá, agora aceitei. Aceita, Léo! Puta, aceita, Léo. Então não morra, velho. Você não é o bom? Eu quero ver você aí, ó. Nem sei se vai abrir, mano. Não sei, vai operar, só lá. Nem tá abrindo, eu sei lá por quê. O quê? Não tá abrindo não, mano. Por quê? Sei lá, operar. Tá, aguardando alguma coisa. Vou te convidar de novo. É, foi cancelado. Convidou de novo, velho. Só aceitar. Tem que chegar, pô. Você aceita? Vai, pô. Chama aí. Aqui nada. Ah, deve ser bugado, essa porra. Eita aí. Não veio nada não, mano. Bugou. Perfeito. O quê? Não veio nada não, velho. Não tá vindo com 20 mil mais, velho. Bugou, velho. Deixa quieto, tá louco. Pera, eu tô te mandando, velho. Tem um paciência não. Calma, calma, velho. Pera aí. Pera aí. Aí, foi o convite. Aceita aí. Tá. O convite foi. Vamos ver se entra, né? Agora vai. Não vai morrer, velho. Não vai botando as caras que você vai tomar bala, velho. Eu acho que bugou o bagulho do origem, que não tá abrindo o BF, entendeu? Não, vai abrir, vai abrir. Pera aí. O meu abre rápido, pô. Já era pra ter aberto, velho. Vai lá no origem e põe... Vai tá pedindo pra... Na nuvem ou fora? Você põe na nuvem. Eu vou na... Eu vou o quê? Como é que é? Origem. Você iniciou aqui. Tá falando que você iniciou. Ah, agora foi. Agora, finalmente foi. Muito louco o Copper, velho. Eu não gosto não, tá ligado? Eu não gosto de jogar com o computador, não. Você nem jogou, velho? Pra saber, você não gosta? Não, mas contra o computador é sem graça, velho. Mas você vai ver o contra o computador como que é. É Copper, velho. Mesmo assim. Eu e você contra o PC, você acha que os caras iam deixar fácil? E o bom que você ganha a arma, mano. Tá iniciando? Iniciou, Léo? Léo. Léo? Ainda não, peraí. Tá carregando. Tá carregando. Tá indo. Essa tela é muito louca. Aí é o grambasal aí, ó. Foi. Bora. Você vai ver que é louco, velho. Tá vendo que ele tá pedindo pra nós em posição? Pega a arma, ó. Precisa trocar de arma, ó. Precisa trocar de arma que o pau vai comer, filho. Olha os inimigos vindo, Léo. Não nessa ponte. Fica na ponte, velho. Cadê? Cadê? Cadê os caras? Sobe, sobe, porra. Cadê? Tô dando. Pega o da esquerda, Léo. Pega o da esquerda e pega o da direita. Tá bom. Escolta, velho. Escolta. Eu tenho um relógio. Deixa ele chegar aqui, não, velho. Deixa ele chegar na ponte, não, velho. Ah, tá. Aí, tô tomando, tô tomando. Eu tô vendo. Eu tô vendo nem de onde. Ó o ganho. E agora? Tá, porra. Eu não sei se você vai atirar. Não sei. Não sei se você morrer. Você morreu. Cadê? Cadê a bazuca? Você tá? Tá aqui, ó. Ah! Caralho, que isso, velho. Vai! 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 Pra agora? Ouve! Isso que você joga mais que os... que os cara que você joga no longing?' Ah! Cadê? Acabou? Olha aí, olha aqui do lado esquerdo, olha! Essa porra que estou tomando! Olha ali em cima, olha! Nossa! Porra, estou apanhando, estou apanhando! Me ajuda, Leo! Vai morrer, vai morrer! Me ajuda, velho! Só não morre, Leo! Eu te revivo! Está cantando o tempo, velho! Cadê você? Como é que eu te revivo? Pula, pula! Eu te revivo, caralho! Quatro! Boa, boa, boa! Não se expõe! Ah, porra! Nossa! Ai! Que raro! Nossa, velho! Fala aí, se não é difícil! É! Pula! 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 Aqui em cima, Pula! Pula! Aqui em baixo, aqui em baixo. Ah é, este que foi ele. Ali, Leo! Não vamos poder morrer os dois velho, não pode morrer os dois. Vixe, olha o lado. Quando você pegou a bazuca? É, eu comecei com ela. Acabou minha bala. E agora? Como tem direito se metando? Você começou com ela? Aham. Aham. Tem que pegar algum bazuca, mano. Vai agora, caiu. Vai, vai. Vai, vai. Tem uma mina, tem uma mina. A bazuca aqui, olha. Peguei a bazuca. Eu joguei a mina, como é que explode? A mina tem que passar em cima, porra. Joguei uma bazuca, está suave. Joguei um lábis. Olha ele lá. Olha o bazuca, olha o bazuca. Ai meu deus. Joga, joga o bazuca. Vai lá. Ai, vão morrer. Caralho. Tem um bazuca que pegar o diabo ali, velho. Joga a bazuca aí, estraga ele. Tem um bazuca que pegar o diabo ali, porra. Meu deus. Ai meu deus, ele veio. Ai, que perco, ele vai me cercar. É, vão morrer, vão morrer. Vão morrer, vão morrer. Não morre. Estou tentando pegar o diabo ali. Que que é isso, diabo? Vem aqui, Léo. Pega aqui, Léo. Vem cá. Vem, velho. Vem, velho. Abre. Meu deus, velho. Deixou ele avançar. Ah, ele não pode avançar o bagulho, mano. Caralho, que vilão da puta, mano. Ah, achei mal sem graça. Não é nada, porra. Você vai ver, vai... Ah, depois não joga mais. Cansei de ver. Não, pera aí, Léo. Tá gostosinho, porra. Não, tá nada gostoso, não. Só joga se for um jogo com os caras aí com quest. Acha um com quest. Pode ganhar o Snipe que você não tem, porra. Ah, eu ganho um enorme na raça. Relaxa, pô. Relaxa. Acha um aí com quest aí pra nós jogar aí que não é nada. Saiu aí? Não. É, sai do jogo, né? Sai do jogo, né? Meu portela preta, velho. Deixa eu ver. Acha um com quest aí, porra. Tem um que tá cheio aqui. Tem dois que tão cheios, velho. Que a gente saiu do metrô lá. Tem que esperar esvaziar agora, isso que é foda. Tem dois deles. Acha um com quest. Tem dois. Tem dois. E um a gente foi banir. Caralho, meu saiu com a tela preta, mano. Tá embosto. Tô louco. Tô louco. Tô te ouvindo, mano. Não. Tem ta ouvindo? Não tá me ouvindo. Tô te ouvindo, mas a tela tá preta. Ah. Peraí, tô tentando sair. O que que acontece quando a gente tá banido no server? E tenta entrar Pera, eu vou tentar pra ver Às vezes o cara tá aqui com a gente Não, acho que ele baneu Você perguntou por ele? Por que ele baneu nós? Acho que ele pensou que a gente era hacker Bom, deixa ele avançar, mano Caralho, mano, caiu o jogo e... Vai achando o servidor aí que eu vou iniciar Ô, louco Tem que ter que ter que matar, mano Tô louco, velho Pela preta, mano Eu tô te ouvindo e a tela tá preta, velho Como é que controla o avião? Eu não sei Como é que controla o avião? Meu Deus Meu Senhor Inconscemos Provações Bom, aqui Climbra Condouta Provação Coitos Espale Coloca O раньше おお É meio 13 que o outro lado é louco pra mim O que é isso? Nossa, eu dei headshot eu gravei Meu Deus, que lindo tiro Ei, ei, wake up! Ah, atrás de mim Objective has been neutralized O que é isso? O que é isso? Objective has been neutralized Objective has been taken First aid to your feet, pick it up Objective has been neutralized Objective has been neutralized Added to the power of the group Fique em frente! Fique em frente! Fique em frente! I need some backup! I need some backup! I need some backup! Wait, let me see something! What's up? What's up? What's up? I'm in a room for a lot of people! I'm out of here! The guy banned me! Is it? Is it? Is it! I'm out of here... I'm out of here! I'm out of here! I got a shirt replaced! This map is always hidden in your head! I'm out of here! I'm out of here! I'm out of here! I'm out of here! This map is always hidden in the sky, so you can see the light on the sky... Aqui está o trânsito, o trânsito. O trânsito é um trânsito. Ele te mata muito, mas ele não está. Ele está em torno. Ele está em torno de trânsito. Eu acho que ele é chitão, hein, mano? O cara matou 106 e morreu 7, e ele tem 49 horas só do jogo. Ah, deve ser chato. Deve ser chato. Nossa, derreteu. Jorge, de longe, velho. Tá na stream, né? Tá na stream, né? Mano, ele é de chat, não sei. Cara, vai, mano. Cara, vai, mano. Tem um minuto de volta. Porra que não confia a chuta aquela tela lá? Porra, porra, aquela tela. Checking out for taken O que eu vou fazer? Eu destruí o N4 O maluco jogou um vídeo e eu pulei Ele morreu Olha o bobão Aqui tem Tem 21 Tem 21 Eu estou aqui É só o cast naquela tela que nós estamos jogando Foda em Você já está Vou entrar só no botão Eu estou jogando Tem veículo Tem veículo Não é que o mapa não é bom Veículo Vou pegar o helicóptero Aqui é bom você jogar de sniper É bom em Fica no lugar Vou te deixar no lugar alto Fica só atirando Ah, mas tem dele Vamos ver que ele copa Ele copa Ele copa Ele copa Ele copa Ele copa Olha o K fazendo Base de rape Mano Está dando 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 Pode ser lixo desse jeito Velho Até eu vou jogar de sniper É É É Vamos ver se vai dar mesmo agora Agora Aí ó É É É É É É É Mas não está entrando não Velho Mas não está entrando não Velho Foda que está retorno mano Retorno pra caralho Não está cheio do server não pô 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 Ué eu não consigo entrar cara Ou demora mesmo né Ou demora mesmo né Está demorando pra entrar aqui É É Não está cheio do server não pô É É Não pode entrar não pô Tô Por que? Vai lá no origem, pode ter que não tá carregando o bagulhinho lá Só não abre o jogo, tá ligado? Tá, abri o jogo, um amigo está jogando no momento Retorne de onde você parou, jogar, é isso? É, aí você põe em nuvem Aqui só tem jogar Essa porra aqui não tá deixando você Eu coloco em onde? Não entendi Coloca na nuvem Nuvem, nuvem, nuvem Sei lá que porra é essa Não, mano, não sei, mó bosta Essa origem tem mó outra bosta, hein Essa origem é mó bosta, véi Sei lá Peraí Jogar, não dá nem pra jogar o bagulho Reparar, desinstalar, amigo jogando Ah, sei lá, mano É mó bugado isso aqui Agora eu saio do jogo e não consigo fazer nada Agora eu saio do jogo e não consigo fazer nada, não dá Caralho Que fita Vou fechar esse origem bosta aqui e vou tentar de novo Peraí, não dá nem pra jogar o bagulho Não, pô, não tá dando, peraí Tô tentando Tá gostosinho, velho Tá gostosinho, velho Passa na cabeça, velho You need to install pack game Que porra, mano Peraí Tá dando que erro, Leo Você precisa instalar o pack game Alguma coisinho Fecha, fecha o bagulhinho Abre tudo, velho Já fiz isso, já Acabei de fazer Update requerido You need to install Já tá alisado Eu pedi essa porra aqui E onde que atualiza? Tá no origem Vai lá no Google, joga origem Download e nós já vamos saber tudo não Tô de sniper aqui, Leo Não, não foi possível Secronizar o bagulho da nuvem Jogaram assim mesmo? É Tá Vamos ver se abre agora Foi, foi Foi, foi Finalmente 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 Tá, que lado aí? Não sei Vem, vem, vem Eu pei em jogar comigo, Leo Qual que é o mapa? Qual que é o lado aí? Que eu não sei, caralho Hein? Peraí, porra Que lado? Eu sei, lá Mano Você não tá no... Ah, não, você tá sim Qual que é o teu squad? Ah, esse aqui Eu quero... O teu squad tá full, caralho Vem no Delta, velho Vai, eu vou no Delta Vou lá no Delta Ih, eu tô de sniper Eu nasci no meio da água, porra Também Aí é bom Vem aqui, velho Vem aqui, velho Vem aqui, velho Ih, caralho E agora? Como é que eu subo aí de novo? Fudeu, mano Eu caí aqui no rio Como é que eu volto? Vem aqui, ó Eu tô sem rádio Vai dar com todo o voo aí Sobe na pração Tá, pera, deixa eu aumentar o volume aqui Pronto É só subir É só subir, cara É só subir, cara De nada De nada De nada Então, mano, eu vou falar uma boa Você vim de manhã De nada De nada Pai, por bom, você vai me cuidar De nada Eu só tenho que vir a sensação Passa, me corre lá 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 Pai, vamos Podcast Pai, vamos Pai, vamos Pai, vamos Pai, vai Pai, vai Subjective has been neutral, release. Subjective has been neutral. Vamos pegar helicóptero, tudo que você quiser aí, Léo. Vamos pegar helicóptero e matar os caras, velho. Igual a gente fez, pô. Porque esse helicóptero que tem aí é um helicóptero mais fraco, tá ligado? Ah, mas dá pra eu atirar igual o atiravante? Atira, pô. Então bora, dá pra atirar, nós dois entra, vamo lá. Agora só desce o branco, vamos montar. A porra! Caí no nir da cobra, velho. Vamos pegar Sniper, que eu vou matar de Sniper também. Ah, vou lá, vou lá. Nossa, os caras dormindo tudo na base, velho. Vai, eu vou invadir lá, mas vamo invadir lá, velho. Vamo, 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 vamo. Cadê? Tem um helicóptero? Não responde em mim, velho. Vamos a pé, velho. Ah, o cara já fudeu já. Eu já nasci em outro lugar. Eu já nasci em outro lugar. Eu vou me matar. Eu vou me matar de novo. Fica aí, pô. Depois você morre. Não, matei. Tô indo aí. Onde você tá? Vou pegar a bandeira, velho. Só não morre. Espera eu chegar. Nossa! Ah, você já morreu, pô. Ah, o cara vai pegar o barco aqui, velho. Que barco? Esquece barco, Léo, porra. Como é que eu preciso ir na terra, né, cara? Como é que eu vou pelar, porra? Olha, tá respondendo a bandeira, velho. A gente não dá, a gente não tem bandeira. Nossa, que tem lá. Vixe, sai lá, velho. Vem aqui, ó. Tô com o L agora. Agora eu já tô aqui, pô. Agora eu espero, né. Vou ter que ir nadando aí, velho. Sobe, sobe, que eu não pego, velho. Pula aí, ó. Aqui, ó. Aí você aí, ó. Do seu lado aí, ó. Como é que eu vou? É, eu vou pegar perto. Aí, pula, pô. Eu posso pular na água? Não dá, na água não dá. Pode, pode. Na água não dá. Dá? Dá. Vai, 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 vai. Só tem que sair da água. Caiu doido da água, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Para quieto, velho. Para quieto. Para quieto. Aperta aí, pô. Não dá, eu tô muito longe. Ô, caralho. Tem que chegar perto. Aperta aí. Foi, 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 foi. Vai, 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 vai. Que bosta, velho. Eu não posso atirar com a atregaria. Pô, Léo. Você sabe a pinta do, né? Se eu te deixar em cima dessas torres aqui, tá ligado? Ah, mas eu não, aí tem que saber, né. Pular, né. Já telapriskou, velho. Nossa, tá atirando demais. Tá, pô. Eu quero atirar com a pele, né. A porra Vamos pegar a bandeira a pé, velho Vamos pegar a bandeira a pé, velho A porra Vamos a pé, vamos a pé Vamos a pé, mas eu achei que pegar um tanque aí É, vai, vamos pegar um tanque, vamos na B Eu vou tentar roubar um tanque deles, mano Vai, eu tô na B Vai, 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 vai Sabe a fita aqui, Léo? Que você tem que usar? É C4, velho, matar os caras na C4 Nossa, tem um cara aí Ah, morri, caralho Olha o mapa, porra Eu morrer, você me fala isso agora O cara é um maluco Vambora Vambora, Resenberg Batei um Mano, a gente tá de C4, velho C4, caralho A gente tá de C4, velho Eita, o cara atira bem, não Olha o L aí, agora eu tô sem Agora eu tô sem Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá travado, né Tá travado Não dá pra sair não, Léo? Tem que empurrar, hein, Léo? Tem que empurrar aí Tem que empurrar? Nada não Olha o L Nossa, velho, que isso? O cara tem início Você é onde, porra? Meu Deus, velho Esse helicóptero é bom, velho Ah, não é tão bom Ah, não é tão bom Acho que é tão bom Vou tentar derrubar ele no mito, velho Onde o sniper está, Léo? É o mito Está aí em cima Está aí em cima, Zé Ah, porra, olha o tank ali, ó Ah, porra Ai, que arrombado Olha o tank aqui Olha o tank Ah, estou vendo o tank, bata ele Ah, e se não entra, você entra de médico, vai viver quem aí, porra? Ah, foi mal Fiquei os meus amigos, parque Caralho, morri Não tem nada Não tem nada Não tem nada É o né Onde o Léo está? Onde o Léo está? Sai do celular! Sai do celular! Sai do celular! Mano, sai de médico! Sai da boca do médico! Sai do celular! Vou morrer, velho! Vou morrer, vou morrer! Vou morrer, vou morrer! Vou morrer, vou morrer! Mano, tenta de dinheiro pra cê tentar derrubar o L, velho! Tá, vou tentar, mas velho, eu tô vindo muito bem, velho Tá, pô Pô, namorado é teu, hein Ela tá pulando igual uma chita, velho O Nike tá lá em cima, lá lá, ruxando Lá em cima? Lá na casinha? É Ah, meu Deus, gente Eu não tô vendo nada, eu tô cego Ai, diabo Tá horrível, velho Eu tava cego, mano Sei lá, ficou tudo embaçado Até lá Meu Deus Ai, mataram o cara Cê acha que é CS aqui? Eu paguei igual guerra mesmo, filho Ah, coitado Ah, eu nasci na base, velho, sacanagem É Nossa, eu tomei Dá um tremendo é ético, filho É Esse nada mais estranho Léo, não chora, Léo Ele não vai viver, o Léo chora, velho Ah, velho Agora, aqueles daqui Aqueles daqui tem um helicóptero dado, né Tem que ir lá pro outro lado Cê nunca vai ficar Bem-vindo Rudo Oh Tis Eu tô no B, eu tô no B, dá respaninho Não mano, lá no branco Ele ainda tá falando Olha o seu mapa falando, eu vou pegar mais Cara louco, cara louco Eu tô pegando o B Nossa, eu tô matando pra caralho demais Tá na B, tá na B né Tô indo aí Boa, você tá aí de engenheiro Olha o maluco Tem cara aqui velho, eu vi cara aqui Olha o cara lá Tá de snap, tá de snap Toma Tem um de snap ali atrás Tem um bumbum, levou no bumbum Vai pegar uma bandeira Pegar umas bandeira, vamos passar Vamos embora, vamos embora Ai Deus vai comer Sai daí Léo Sai daí, sai de você porra Caralho Você não deu os tiros não velho Você não deu os tiros não brother Ó o cara lá Meu senhor Ah matei, matei Boa, boa, boa Ele tem respawn aqui velho Ele tem respawn aqui velho Vamos matar o cara lá Como é que ele consegue a espalda aqui? Snipe, Snipe bota o espalbico Aí ele nasce aqui Ah tio rapaz Ele tem que destruir, tá ligado? É tipo uma antena Parece que não sei Tá de olho aqui pra onde eles vão nascer Ah eles aí, olha eles aí ó Nossa, ia morrer velho Isso nem é eu velho Mas tô com certo de vida Fica aí que eles estão por aqui velho Fica onde é isso? É, falar é fácil É, falar é fácil Falar é fácil, tô ligado por você pô Cadê os... Cadê esse espalma? Tem que destruir velho Falei aqui velho, tô procurando Só de régua eu tô com uma bomba Tô com uma... Bazuca Só vem só ful do pão quente Já era, os caras não nascem mais aqui não Ó, 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 ó o meu tank aí Léo Ó, ó, ó Vai Léo, faz aí filho Tanque, relaxa que ele mata Aham Pera aí, cadê esse arrombado? Tá atacando o miss nele Léo? Calma, se arrombado, tá arrombado Pera aí que eu vou atacar também Cê vai morrer agora Cê vai morrer agora Tá à toa Pera aí, ele não morre não, por que velho? Por que ele não é destruindo velho? Acertei, acertei um Matei também, ia dar Pera aí Filho de uma vez, trouxe Nossa, velho, matei o cão Matei, matei, matei velho, é a B Matei, matei velho, é a B Filha da puta Vai, eu vou na B, vou na B Vai nascer na B É foda que eles nascem com dois tank, mano É? Tem um tank aí velho Tem um tank meio da fumaça, sai daí É, eu tô, nossa, eu já nasci com isso daí né velho Cadê esse tank? Acertei Acertei, acertei Acertei Acertei, acertei Acertei com o meu joguinho É isso que o cara não matou Eu não morro Velho, o cara não morreu, mano Que mentiroso velho O bagulho explodiu ele não morreu não Isso na guerra não é real não, mano Ah Meu Deus velho Que bosta Nossa, vou deita aqui o WSL Ó o L, ó o L, ó o L Olha o Snipe lá na frente, Snipe! Olha lá o Snipe, olha lá, olha lá! É, calma! Estou queimando mesmo! Olha o Snipe lá na frente, Snipe! Olha lá o Snipe, olha lá, olha lá! É, calma! Aqui na frente, Leo! Olha o mapa! Ah, não ali! Eu vi, eu vi! Eu vou pegar Snipe, eu vou matar esse cara! Eu vou matar esse bosta! Eu mato ele, eu sou boa de Snipe! Se o senhor ver o cara, eu mato! Sério, eu vou matar ele agora! Morri, velho! No meio dele! Ah, velho! Nossa, tem ele! Agora tem o tempo ali! Pular no cangote dele, velho! Calma! Calma, agora eu vou chegar! Se eu pegar aquele Snipe nele, eu moro! Nossa, velho! Que isso, velho! Ah, morri! Você é louco! Meu Deus do céu! Que bosta! Não, o cara fica de tanque, velho! Vamos pegar um tanque também, mano! Porra, por que a gente não pega tanque, velho? Pula! 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 Carai, velho! Tá só se foda! Pai, cadê o Fê? Pai, cadê o Fê? Pai, cadê o Fê? Pai, cadê o Fê? O cara botou nós dois! Vamos entrar de médico, Léo! Ah, agora você quer entrar de médica, né, filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Agora você quer... Tá, cara! Acabei de sair, ele matou, velho! Ah, ah! Tá mamado, velho! Aqui, vamos, aqui! Vai que eu tô aqui logo aqui! Vamos subir, gente, velho! Vamos lá! Posso dar, porra? Vem aí! Vem aí, pessoal! Nós vamos acabar com o time de volta! Não vou nada! Vou tentar pegar esse barco do caramba! Eu vou lá em cima! Caraca, pegaram o barco aqui! Ai, meu Deus! Eu tô me levando pra longe! Ai, meu Deus! Cadê ele? Cadê ele? Nossa! Ai, tomar no c**o! Correu! Tá do sniper aí, né? Peguei o sniper também aí! E aí Morre seu tronco! Toma seu tronco! Nossa, acertei a puça do outro ali! Toma seu negro! Toma seu negro! Ah, malta! Ah, malta! Ah, malta! Vai, o cara tá acima! Aqui tá o seu amulso! Tem que ir pra lá! Ah, meu Deus! Ah, malta! Nossa, acertei! É só aquele! Puta porra, mano! É ele mesmo aí! Ah, você pegou no copo! Ah, bosta! Passa! 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 Cara, tô me atirando! Não sei da onde eu tô! Ih, velho! Vou sair daqui, velho! Tô me atirando! Ai, meu Deus! Ah, morri, velho! Meu Deus! Descobriram onde eu tô! Ah, esse mapa é meio tenso de jogar, velho! Só tem filha da p**a nele! E os caras só com a arma fodona lá! Não! Eu vou sair rushando aqui de médica aqui hoje! Vai se f***! Não sei! Cansei dessa aqui! Ai, tô no ar! Tô no ar! Tô no ar! Ah, velho! Que safada, mano! Carregando! Cadê você, velho? Você morreu? Ah, ele caiu! Que bosta! Caiu, pô! Caiu, pô! Pô, tem que me deixar privar! Permanente com essa p**a aí, Leão! É porque eu não tenho permissão pra isso! Por isso que eu não te deixei! Nossa, você tá de sniper aí! Sei lá, eu me enfoguei! Apertei o botão errado aqui, velho! Quase apertei no f**a! Onde tá o sniper, mano? Ele tá com a f**a! É, filhão! Os caras tá brudando! Ah, a gente perdeu a base, mano! Nossa, tomei! Os caras tão muito boas, né? Olha, o cara, o cara! O cara tava lá na... O cara tava lá na antena, velho! Nossa, tomei bonecos! Vem pra cá, velho! Ei, aqui é o seu medkit! Mal podão occurrer! Madeleine, não me qu 80! Aportura! Ele,za! . 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 Quanta treta velho Fala de rape né velho Nossa, cê é louco Tão regaçando Os caras também é mau cocô velho O gizzo voando ali Vai, vou dar respawn em você Tem o cara aqui em cima da baga Tá porra, tomei Nossa, tem todo mundo aqui velho Tá todo mundo aqui Caralho Como é que cê conseguiu ir aí? Cê pegou um helicóptero? Caralho A gente vai, sabe ela de novo lá Abre o paraquedas Muito fácil Tá, eu to no helicóptero Quiser vim Já pulei, tô tentando entrar na antena Vai, caralho, sobe a antena Sobe! Errei É engraçadão, cara Nossa, eu sou bem na cabecinha dele Aqui é o seu primeiro dia Ah, velho, o que é isso, mano? Alguém é nóis de sniper aqui, não subiu na cara. Vai respire, hein, Govãozzi. Se você morrer, eu daí... Gal, 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 gal. Gal, gal, gal. Gal, gal, gal. Ah, velho. Olha esse tanque, velho. Ah, na moral, a gente precisa... A gente precisa pegar alguma coisa, mano. Ah, não. Nem pega a bandeira, velho. Tá 800 contra 200 como... Ficado um pouco de sniper, velho. Fudei na vida deles. É, eu vou subir ali. Aliás, eu... É o jeito, velho. É, agora... Deixa o L tentar subir pra tentar subir na coisa. Não, só de raiva eu vou pegar a mira 12 ali. Vou ficar longe pra caralho, deixa eu ver. Tá fudindo aí, velho. Pegar a mira... Quero pular lá na... Na 12. Vamos fudendo, velho. Achar esses inactivos... É você que tá pilotando? Não, eu tô... Eu tô... Com medo de bater. Não sei o que eu tô. Caralho, não tem... É... Velocidade pra cair. Como eu era. Me desculpe. Eu nem sei da... Não tem a vida da história. Eu quero subir na... Casa, tá ligado? Onde eu tô? Dá respawn pra mim, se você quiser pegar a snap. Eu tô no lugar mal dólar. Porra, mal dólar. Porra, mal dólar. O cara eu tô debaixo. Desesperado. Desesperado. Mas tem que achar a mão no cara, tá ligado? Olha lá, lá na antena. Na antena. Achei. Ai, quase que eu acertei. Eu vi. Quase pegou. Só um pouquinho mais pra cima. Cadê ele? Ele vai mudar a cara. Ele não vai mudar a cara não, meu vida. Vai lá perto dele já. Ele achou que nós não viu ele. Nossa, acertei lá. Acertou? Acertei lá onde você atirou. Acertei em cima, mano. Olha ele. A antena. A antena voltou. Chegaram. Se fuderam. Acertei! Batei! 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 Eu não sei. Muito doido. Ali, ali, ali. Espotei, espotei, espotei. Sobe. Nossa, pegou. Pegou ali. Pegou. Nossa, velho. Correu. Boa. Tá atirando ali. Ali, ali, ali. A antena, a antena. Pronto. A antena, a gente vai explotar. A antena, aquela mesma antena. Ali, ali, espotei, espotei. Nossa, velho. Tá atirando em nós. Tá atirando em nós. Vai pro canto lá, caralho. Tá atirando pela... A antena, a antena direita. Tá atirando pela... A antena, a antena direita. Segura o shift, Leo. Segura o shift? Por quê? Pra você travar a respiração, porra. A mira trava. Como é que é? Como é que é o negócio aí? Pra você mirar, você segura o shift. Tá, pera, deixa eu ver. Segura a respiração, porra. Eita, porra. Eu não sabia disso não, velho. Lógico, porra. Como é que você sabe que eu tava segurando? Eu imagino aí. Ah, tá. Agora eles tão fodidos. Agora eu vou matar todo mundo. Mas demora um pouquinho aí. Depois eles soltam, tá ligado? Ah, tá ligado. Aí você solta, segura e solta um pouco. Segura e solta. Nossa, galera. Claro que eu sei disso. Cadê o cara? O cara lá, a antena. A lágrima. Ai, tira da fila. Oh, shit, I'm sitting down. Enemy sniper, man! Tira da fila. Tira da fila. Tira da fila. Tira da fila. Mano, é muito difícil acertar ele. Não dá, mano. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Nossa, é louro. Essa arma é doada pra quem não tem outro. Baralho que eu tava segurando o sítio, velho. Eu tava com a baralho. Agora sim. Agora sim. Nossa, eu matei. Ali, Leo, na casa, Leo. Achei. Pega o tanque lá, ó. Tô vendo, tô vendo. Não, Leo. Aqui embaixo, Leo. Pega o tanque que barulho. Achei, achei. Acertei. Nem se arrumar, nem se arrumar. Nossa, acertei, velho. Mataram ele, velho. Mataram ele. Carai, você tava tirando sem virar, velho. Aí, quase que eu acertei ali. Tava mirando sem virar, velho. Tava, hein. Tava acertando. Malaram os outros, Leo. Na antena. Acertaram. Primeira antena. Ele se escondeu. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Avernão tem que ali embaixo, hein? Calma. Tava. Vai dar. Que cara. Ai, cara. Ai, cara, hein? Ei, cara. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Olha a novinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Oh, vou pular lá na antena agora. Volta e kick para guindaste TDM. Puts. Os caras não taparam o que é nesse jogo. Nossa, que legal. Nossa. Nossa, que isso, velho. Quer ficar no meio? É, vamos. Joga aquele rastreador lá. Beleza. Joga aquele dia lá. Olha aí, já estou no meio. Vamos entrar de médicos, revivores. Vamos entrar de médicos. Eu usei de médicos, não me perdi. Ah, eu ali, pô. Ele passou por mim. Eu estou de médicos, né? Eu estou de médicos, né? Eu estou de sniper, não dá para mim. Nossa, cara me mata. Nossa, vai ter um também, velho. Caralho. O cara está foda. Matreiro. Matreiro, safado. Espera aí. Espera aí, espera aí. Não pode usar a sniper aqui, velho. Eu estou vendo ali, olha. O cara está ficando tudo em puxos. O cara está ficando tudo em puxos. Antigamente eu morria, tá ligado? Não sabia como que o cara me via, velho. Nossa, velho. O cara pula do céu, velho. É foda. Não vai dar pra gente reviver, velho. É, tem que falar. É, tem que falar pra caralho. Olha isso, velho. Uma porra. Olha lá, Spartan matou 5. Você se embala, velho. Para lá em cima, Leo. Vai pular nas suas costas, porra. Olha o mapa, velho. Ah, mano, mano. Ele tá parado. Tem que correr o mapa, porra. O cara tá em cima de você. Tem que aprender a se movimentar, porra. Ah, atrás também tem. Tem que dar 360 graças pra cima, pra você não voltar. Leo, quando você nasceu onde eu pus o spawn, você não fica. Você já não assiste. Desce. Os cara não sabe onde tá. Tô vendo sua intenção, olha. Tô tava no mapa, ó. Matei. Ah, porra. Ó, pegou pela faca, mano. Ah, desgraçado. Carana, parana. Carana. 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 Olha o mapa, não sai do meio do ponteiro não, Léo, você é mole Olha o Volta se arrastando no chão Caraca, era lá longe Nossa A gente não vai entrar no meio não Caraca Olha que filho da puta, nas facas Nas facas né Ah não velho, estou ficando revoltado, vou matar todo mundo Sai do outro lado agora Caraca Olha o mapa Olha o mapa Não ia arrabar Vem cá 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 Não entendeu nada Igreja Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Nossa, eu tô matando demais, velho. Nossa, eu atiro no cara, mas não tá pegando. Não, eu tô matando demais, velho. 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 Nossa, ninguém entrou no meio, velho. Não tô deixando ninguém entrar no meio. Não, eu tô matando demais, velho. 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 Eu deixei o cara com 4 mil vidas, mano. Acredita? Nossa, velho. Nossa, o cara matou. Bora, mata! Matou, matou. Ah, um pulo lá do piso, vai, velho. É que você tá saindo, velho, do meio. Ah, o cara tenta matar o cara. Tem que virar a bola, o cara também trocar, tá ligado? Tem que voltar com ele, né? Tem que voltar com ele. Olha, eu vou te ativar aqui. Sabe o espaço? É. Procura pra você ir pular, velho. Porque ele fica mais rápido o cara andando. Correndo e pulando, sift e pulando. Não, eu sei, mas eu tô falando da minha vida. Eu tô me fodendo aqui. Eu não tô conseguindo controlar o reparto dessas armas, não é diferente. Eu vou explicar mais tudo, velho. Não joga a life, não joga a life, não. É o primeiro time de derrubar. Pega-a. Olha aqui, velho. Life, 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 life. É o primeiro time de derrubar. Olha o mapa. Que isso, velho? Nossa, sem dúvida. Nossa, eu peguei. O Stiles, é o final da pinta do Stiles. Nossa, cara. Nossa, cara. O Stiles, é o final da pinta do Stiles. Nossa, cara. Mas ele não aguenta, não. Ele não aguenta comigo, não. Nossa. Três. 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 Três de uma vez aqui, ó. Nossa, cara. Tchau. 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 Vamos morrer, vamos morrer Ninguém vai entrar no meio não Atrás de mim, bosta Que raiva né Ai que aceito, cara Olha isso Mas tá bom, você tá matando pra porra Daí eu vou ficar vagiando Nossa Granada, tu da fada Agora vai morrer Agora vai morrer Tá na passando antes de mim não ter vivo, velho Matei Matei Nossa, cara Tá na passando Ah, cara Que lanza Nossa Nossa Que lanza Que lanza Que lanza Ai que que lanza Que lanza Engraçado Nossa, eu entrei ali e matei um simples cara, velho Olha o Risenberg, simples strike Nunca dentro recarregando Caralho Nossa, jogaram mal Nossa, matou ele Vamos ver se o cara morreu Já tá Tendo Eu estou gravando Eu vou gravar Tô jogando bem, né, tô jogando bem, tô jogando bem. Matei dois, mas tá decidido. Nossa, o cara tá debaixo, velho. Tô ganhando um Nimitz metal, velho. Nossa, que cara fusão, mano. Cara de basalho, velho. Os cara tá invadindo o meio. Puxa, fudeu. Olha o mapa que eu vim pra cima. Fudeu. O que é o primeiro? Fudeu. 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 Seu doline, filho. Fudeu. Fudeu. Onde eu subi, Léo? Onde eu subi, Léo? Vou te ensinar a subir. Vem ver onde eu vou. Vou te ensinar a subir. Vem cá, Léo. Vem cá, vem cá. Eu aqui, ó. Vem cá. Vem cá, vai tirar a subir. Sobe aqui, ó. Vou te ensinar a cor. Deixa, deixa. Espera. Sobe aí, ó. Aqui, Léo. Aqui, Léo, ó. Não dá, mano. Não dá, não dá. Ah, acabou. Onde eu tô? Eu vou matar esse cara, mano. Cadê esse cara? Ah, mano. Ah, nossa. Eu vou ficar matando esse cara agora. Tá, deixa. Seja feliz lá. Eu vou matar aquele cara agora. Agora eu vou tá fudido agora. Morre, arrombado. Tem que subir aqui, velho. Mas vai te pegar e você vai morrer. Eu não sei. Eu tô secado aqui. Ah, é. Tem que subir aqui. Tem que subir aqui, velho. Mas vai te pegar e você vai morrer. Ah! Onde diabos, né! Você já fica bem... Bem te boa. Vou conseguir subir aqui. O que é que? O outro aqui deixou um negócio de hack, ou é eu que ele deixou de mim? É, ele não sabe, mas ele tá falando que é eu ou você? Eu sei M16A3 é boa? Hein? Eu acho que é, é melhor É melhor? Só que pra essa tela eu acho que ela é muito lenta M16A3, é? É, eu acho que ela é lenta pra essa tela Tem que pegar uma arma mais rápida, tem que ver se tá no meio, essa arma é bom pra longe Tem que pegar uma arma mais rápida Tem que pegar uma arma mais rápida Tem que pegar uma arma mais rápida Nossa, velho Esse cara joga granada, esse cara é desgraçado Tem que pegar uma arma mais rápida Tem que pegar uma arma mais rápida Passar lá O cara tá invadindo o meio. Mas tem um cara na granada, eu acho. Virei especialista em granada. Olha o fosco que eu tô matando, Léo. Nossa, velho. Nossa, mano. Matei dois aqui e um com o terceiro. Tudo de HS. Tudo de HS. Nossa, gostei. Cara, você direto me visto. Eu tinha matado, hein? Esse cara matou. Esse cara tá muito fofo. Segura, Léo. Eu vou tentar de remover, beleza? Já, já, já. Ah, é. Foi mal, foi mal. Já tinha um cara. Nossa. Eu ia pegar minha arma. Eu morri também. Passar. Passar! 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 I'll get him. Lávila Koksikisna hará me beat down! Cadê o nadarzinho? Tá gravando não, Léo? Nossa, sei lá, tá rolando lá. Nossa, eu morri muito com esse cara. Pila da puta. Nossa, eu tô morrendo muito com esse cara. Tá ruim aqui pra mim. Agora era pra você pegar os caras do outro lado do mapa. Agora tá nascendo só do lado. Que é? Que é? Puxa, eu não morro com esse cara, mano. Nossa, que mentira. O que? Não, mas não pode perder não. O cara aqui. É verdade. O que aconteceu? Olha isso, olha isso. Os cara tá mergulhando demais. Nossa, eu tomei. Nasci perdido. Eu também, eu também. Eu tomei de novo, pô. Eu tomei de novo pra caralho. Eu tomei de novo pra caralho. Eu tomei de novo pra caralho. Nossa, eu tomei de novo pra caralho. O cara é imortal aqui. 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 Nossa, eu mato um do E3 Ah, mas agora eu já sei de estar os caras Tudo na água ali Nossa, velho, eu encontrei todo mundo Chegou o que você fez na faca ali Oi? Os caras tudo parados, tem medo Tem medo, tem medo Eu não tenho medo não Eu não tenho medo não Porra, acima do meio Eu não tenho medo Você é louco 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 Nossa, velho O cara tá no Jeep, velho Não calma O cara fica no jogo todo só xingando o cara Tá bem Tá bem Não joga não É 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 Galera que tá aí na CVO Mano, entra na C E VVP de VVP de Pompetei pra ruxar aqui Ai Pera Śica na parte Nossa Tá difícil a maior Fla que matiu Agora tá difícil It´s Não havrem isso O cara não tá bem, senhor Galera, aqui tá na fairway, mano. Entra pra frente Vai Entra pra safe Todo mundo que tá na fairway Entra pra safe Ó, perdemos Nossa, ganhamos Caralho, ganhamos É, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Chega, chega, chega Corri pra caramba, hein, tá bom Fiquei insegundo, mano Fiquei insegundo, mano Nossa Bom, hein, Leão Ah, mano, morri muito Não sei ano que eu vou jogar Tem que testar o recorde 80 barra 37 É Quem? 80 barra 37, você? Não fala ninguém não, filho Aí sim Bom, eu vou me despedir de você agora Falou, viado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Aqui de noite Bate papo 22 brincando, hein, mano Só descer aí na sala Sim, sim Pronto, fala muito Eu acho que nem gravou nada Nem transmitiu porque tava Não tava com a figurada, não Bom, sei lá Obrigado Quem disse Quem disse Quem disse A CIDADE NO BRASIL